Bem pessoal, vamos falar agora sobre o calor, em especial o calor extremo. Muita gente aqui tem perguntado sobre isso, o que é que pode acontecer. Então o que acontece? Quando está muito quente, seu corpo faz e age de várias estratégias para reduzir a temperatura. Nós somos seres homeotérmicos, a gente precisa trabalhar na temperatura ideal. Toda vez que a temperatura está mais alta externa, acaba que isso influencia no seu corpo, seu corpo age para tentar regular essa temperatura. Um dos fatores e uma das formas de ele agir é aumentando a saída de líquido, o suor. E a outra coisa é dilatando os vasos. Então essa dilatação justamente é que muitas vezes causa um mal-estar. Então é como se a pressão da pessoa caísse mesmo, que o vaso dilatou, e ela começa a sentir aquele mal-estar, às vezes sente um cansaço, às vezes sente como se fosse desmaiar porque o sangue não está chegando direito para o cérebro. É por isso que acontece muita gente passar mal no calor. Um abraço.